Vertente Imobiliária trazendo pra você uma oportunidade de investimento e lazer em Orlando. É isso, Albert? É isso. Sensacional. É o Magic Village, é isso? Magic Village. E pra explicar melhor como funciona esse condomínio e como você pode ter uma casa lá, a gente vai falar com o diretor comercial desse empreendimento, que é o Guilherme. Vamos chamar ele? Magic Village 2 e eu tô aqui ao lado do Guilherme Lemos, que é diretor comercial do empreendimento. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Tomás. Pra comprar uma casa nesse local maravilhoso é muito fácil, né? E o empreendimento é muito legal. Explica um pouquinho pra quem tá em casa. É muito fácil e muito seguro. Você compra uma casa hoje em Orlando, ao lado dos principais parques, que atraem 62 milhões de pessoas por ano pra visitar. Você tem uma casa lá, tá? De altíssimo luxo, sofisticação, decoração diferenciada. Acabamento, muito legal. Acabamento diferenciado. Você tem hoje casas de 3 e 4 suítes, master com closet, dentro de um condomínio fechado que tem serviços de hotel cinco estrelas. Tudo isso pra oferecer pra sua família. E o legal, Tomás, enquanto você não estiver usando, nós vamos estar locando a sua casa, gerando uma ótima renda. De até 2 mil dólares, é isso? A partir de 2 mil dólares, né? Pagando todos os custos, todos os custos. Numa baixa temporada, o imóvel chega a oferecer mais que 2 mil dólares de renda. Olha só, interessantíssimo o negócio, né? É acima da média do Brasil hoje. Agora, pra eu comprar esse empreendimento, eu preciso de alguma vantagem, porque o dólar tá muito alto. Vocês conseguem congelar esse dólar a menos de 3 reais, é isso? Investir dólar é muito bom. Sempre, quando você dolariza o patrimônio, é muito importante. Agora, comprar uma casa dessa com o dólar a 2,95 é fantástico. É uma campanha que nós estamos fazendo em outubro pra entrada de 20% com o dólar a 2,95. Venha pra cá, marque seu atendimento, você vai conhecer todos os diferenciais do projeto e comprar esse empreendimento. Olha, é fantástico! O Magic Village 2 vai fazer você se apaixonar. Eu tinha certeza que você ia se apaixonar por esse empreendimento. Pra entrar em contato e conseguir a sua casa e garantir a sua unidade, o telefone? 4152 8513 ou liga também no meu celular 998 005 006. Se você quiser acessar o site? www.vertenteimobiliaria.com.br Vertente Imobiliária é a sua chance de morar em Orlando e também tem uma bela renda.